Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, todo mundo que dirige carro, caminhão, pé de brei, qualquer coisa já deve ter ouvido a palavra prudência Ai, tem que ter prudência, tem que ser prudente, né? Aí, mas vai lá e pesquisa lá no dicionário pra ver o que é exatamente essa palavra, né? A gente sabe o que é, né? Mas a palavra, as palavras lá específicas Prudência Característica ou particularidade da pessoa que se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins Precaução Em que há sensatez que demonstra ou age com paciência, ponderação e calma Ou seja, quem tem prudência é aquela pessoa que tá sempre tentando evitar o pior no trânsito sempre se defendendo de modo que tenta evitar que acidentes aconteçam, né? Muitas vezes, gente, eu já escutei Na época que eu tinha a Rádio PX No trânsito, motoristas profissionais Que tem categoria E, eu já escutei eles falar em Rádio PX Ultrapassar em faixa dupla e dizer assim, ó Eu vou, nem que seja a última Já aconteceu de ser a última, com certeza Todos os dias tem gente que faz a última ultrapassagem, né? Infelizmente, por pensar dessa maneira Algumas pessoas, né? É o que causa tanta tragédia no nosso trânsito hoje em dia Falta muito o quê? Prudência Para muitos motoristas, inclusive profissionais Com categoria alta, aí, ó Estão na Strata trabalhando em veículos de grande porte 30 metros e tudo, né? Porque ele vai fazer uma coisa sabendo que tá errado O único medo dele é encontrar a polícia Mas ele não tá vendo que ele pode morrer Matar uma família Ele tá sempre se fiando Que aquele que vai vir lá do outro lado Vai se jogar pro acostamento Vai fazer qualquer coisa pra ninguém se envolver no acidente Só que ele não pensa Que do outro lado pode ser que tá vindo alguém que tá errado como ele E aí, o quê? O pior acontece, né? Entre aspas, a merda acontece, né, gente? O que acontece todos os dias isso aí, né? O certo seria todo mundo usar o que a gente aprende na autoescola, né? É por isso que tem lá tantas aulas Tantas horas, tantas coisas Lá no Detran Cada vez mais, ao tirar uma carteira de habilitação Tá ficando mais difícil Porque eles tão sempre tentando o quê? Dificultar Para que aqueles que não estão preparados Caiam na estrada, né, gente? Mas, falta muita noção e muita prudência Entre aspas, né, gente? Temos que andar ligado Sempre se... Se... Se protegendo E protegendo os outros, né, gente? Tendo prudência no trânsito E sabe aonde que eu escutei tudo isso, gente? Sabe aonde que eu vi toda essa informação Que me chamou a atenção? Lá na página da Lions Proteção Veicular É... Eu vi muita... Sempre tem muita dica pro motorista lá Muita coisa interessante Que chama a atenção, sabe, gente? E... Até na descrição do vídeo ali Vou deixar o linkzinho deles ali Se você quiser acessar a página É... Entrar por dentro dos assuntos Como que funciona essa empresa De proteção veicular aí Que tá com quase 60 mil associados Se você quiser Entrar, fazer parte desse grupo aí Fique à vontade Na descrição do vídeo O linkzinho ali Pra você fazer A tua cotação online E sem compromisso Tá bom, galera? Com Deus e os anjos Não esqueça Prudência Meus amigos Tudo de bom Tchau Tchau Tchau